Bem, pessoal, fiz um vídeo recente aqui falando que várias secretarias de saúde anunciaram queda de casos de COVID. E agora, olhando todo esse compilado dessa nova semana epidemiológica do InfoGripe, a gente percebe que, no país como todo, em número absoluto, a gente tem um aumento, sim, de casos de internação por doenças respiratórias agudas virais. Mas, estados grandes, como São Paulo, que dominou muito os casos de COVID, nessa onda, com a desaceleração. E o que acontece? Por que isso está acontecendo? E o que deixa a gente até feliz? É um dado realmente positivo. Apesar de ter aumentado, sempre foi assim. A gente vê uma alta aqui em São Paulo, isso se espalha para o país, depois São Paulo começa a cair e o resto do país começa a cair também. Então, há uma tendência que os estados mais populosos, como o estado de São Paulo, cheguem antes da COVID, ela se espalha, depois começa a resolver o caso e isso acaba indo para o país inteiro. Quando você pensa nos 27 estados da federação, a gente tem 10 ainda em alta. O número absoluto acabou tendo um aumento de casos. Mas, olhando para o cenário, olhando todo aquele debate que a gente tem de nova onda, tudo isso é uma tendência das próximas semanas. Apesar da gente ver esse aumento, a gente deve ouvir falar cada vez menos de COVID nessa nova onda que provavelmente já está passando. Já passou o pico e daqui a pouco a gente vai ver reduzir. Então, é um cenário, no geral, apesar dessa informação do infogripe de Fiocruz, dizendo que no país inteiro ainda tem tendência de alta, quando você entende essa lógica, você percebe que é um cenário sim positivo, a gente deve ouvir falar cada vez menos. E lembrando, mesmo nesse cenário de nova alta, teve aumento de internação, teve aumento de morte, mas menor onda que a gente já viveu, onda com menos letalidade, apesar do domínio da COVID, que é uma doença mais grave que as outras, muita imunidade natural, muita gente tomou as doses da vacina, mesmo que tenha tomado completo. Então, a COVID parece que não vai assustar tanto, apesar de ainda ser uma das doenças mais relevantes. Por isso que não é irrelevante a gente falar o tempo inteiro da importância de tomar doses de refúgio da vacina, tá bom? Espero que tenha de dar. Até a próxima.